Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, cá está o canal Love from Azores. Estamos em Camaritos, mas nesse domingo do Espírito Santo, é um dos mordomos aqui, é Suzete Pinto e Agostinho Pinto, aqui no Clube Português de Camaritos. Como puderem ver, já chegou a processão, agora o pessoal prepara-se aqui para entrar para ir às roupas do Espírito Santo. Este ano também teve os filiões à moda de Santa Maria. Nesse dia fantástico, amanhã é feriado no Canadá e estamos cá para vos levar até vós tudo aquilo que se vai passar hoje aqui em Camaritos. Ontem foi um dia fantástico, ontem eu estive a cantar juntamente com a Vovó Brito. Hoje os filiões já estão a passar aqui porque chama-se e levar o pão à copeira, à moda de Santa Maria. Eles estão aqui a passar e depois de ser entregue tudo aquilo que pertence à copeira à moda de Santa Maria, então sim as portas se vão abrir para que possam todos ir às roupas do Espírito Santo. Portanto, como eu já vos disse, hoje e da parte da tarde, vamos continuar da parte da tarde aqui com o Arraial, o DJ, o nosso Luiz Almeida. Vamos ter Eduardo Poinho, que vem dos Estados Unidos, que vai cantar ao desafio com os Enandos do Canadá. Vamos ter pezinho à moda da terceira, cantigas ao desafio e à desgarrada. Portanto, uma tarde que promete muito, uma tarde onde vai-se seguir as roupas depois de serem entregues o resto das coisas à copeira. E depois de estar tudo saciado, o Arraial passa a ser aqui no lado de fora, onde, eu já vos disse, vamos ter pezinho à moda da terceira, cantoria e desgarrada por dezenas e por Eduardo Poinho, vindo dos Estados Unidos. Segundo a tradição, aqui em Câmara, às portas das três, três e pouco da tarde, é que começa a chegar o fluxo de mais gente para essa festa, sem esquecer que amanhã é feriado no Canadá e que provavelmente vamos ter aqui um Arraial maior do que há muitos anos não se vê aqui por esse lado. Uma palavra de apreço e agradecimento a todos os impérios que hoje acompanharem aqui esta festa em Cambridge e de realçar que onde existe um Assuriano, o Divino Espírito Santo está sempre presente. Diretamente de Cambridge, Juntário, Canadá, um abraço para todo o mundo, pelo canal Love from Azores, nas câmaras o nosso Flávio Gonçalves, na voz Zenantes, fiquem por aí, porque muita coisa vamos levar até vós, em nome de todos os imigrantes espalhados neste Canadá para todo o mundo. Muito obrigado. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?